Música Garis comunitários ameaçados de perder o emprego fizeram um protesto na Sinelândia. Eles fazem parte do programa Favela Limpa, que deverá ser tema de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Cerca de 100 garis comunitários se reuniram em frente à Câmara. Tem lugar de difícil acesso da comunidade que a Colúmbia não entra. E é necessário a Prefeitura ter uma parceria com a comunidade para eles trabalharem fazendo esse trabalho dentro da comunidade. Agora, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinou o afastamento imediato de todos os garis. Segundo os procuradores, empresas como a Conlurbi só podem atuar com funcionários que passaram em concurso público e não contratados por associações de moradores. Além disso, investigações do Ministério Público Estadual apontaram falhas na fiscalização dos gastos e na limpeza das comunidades. A Prefeitura renovou os contratos com 86 associações de moradores para 2010, com custo de 25 milhões de reais. O programa dos garis comunitários está gerando discussão aqui na Câmara dos Vereadores e deverá ser tratado numa audiência pública. Eu vou às comunidades, eu vejo, é um tsunami de lixo. Nós não podemos dar às comunidades onde vive 1 milhão e 200 mil pessoas esse tipo de tratamento. A Prefeitura reafirmou que o programa Favela Limpa precisa ser aperfeiçoado, mas defendeu a atuação dos garis comunitários. Existe a dificuldade de acesso a essas favelas. O programa é importante e relevante para a cidade do Rio de Janeiro. É um programa que atua em diversas comunidades, que tem um impacto na limpeza, no meio ambiente, além de um impacto social, de emprego e renda importante para o Rio de Janeiro. O secretário disse ainda que os garis continuam trabalhando porque a Conlurbe ainda não foi notificada. Segundo Carlos Roberto Osório, a Prefeitura vai recorrer da decisão do TST. Mas o Ministério Público do Trabalho informou que já não cabe recurso no processo e a decisão terá que ser cumprida.